Música Após vários dias com temperaturas atingindo 30 graus, o frio severo chegou ao norte do Paraná, mas sem previsão de geada. Veja os detalhes com Mauro Andrade. Nós estamos no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e vamos conversar com Evely Moraes, ela é agrometeorologista. Evely, vamos falar sobre essas temperaturas porque nós estamos em pleno inverno, mas parece que temos temperatura de verão. O que esperar aí para os próximos dias? Os próximos dias está entrando uma frente fria, deve trazer chuva aqui para a nossa região, na quinta e na sexta. A previsão por enquanto é chuva fraca e depois vem uma massa polar que vai derrubar as temperaturas. Então está previsto para o fim de semana, temperatura mínima em torno de 5, 6 graus e máximo em torno de 20, 21 graus. Para o fim de semana, até terça-feira deve durar essa passagem dessa massa polar. Isso é não especificamente para Londrina, para toda a região norte? Isso, essa temperatura é aproximada, 5, 6 graus para toda a região norte do Paraná. E o que o produtor rural, se é que a gente pode fazer uma previsão um pouquinho mais de médio prazo, o que o produtor rural pode esperar desse final de inverno, começo de primavera? Bem, a primavera começa no final de setembro, então tem bastante inverno ainda para frente. Os eventos extremos de frio intenso, que é uma coisa que preocupa bastante os agricultores, ele não tem como ser previsto a longo prazo. Por isso a gente tem até o nosso alerta geada. A gente prevê e faz a observação e acompanhamento de cada massa polar que entra. Mas a previsão do inverno é que a partir de agora as temperaturas voltem a baixar alguns momentos. Pode ter entradas ainda assim de massas polares até início de setembro, que pode provocar geadas, inclusive aqui na nossa região. Isso é um risco, há um risco, mas a gente tem que monitorar dia a dia as entradas dessas massas polares. E por enquanto não tem previsão nenhuma de geada? Não, apesar das temperaturas baixas, 5, 6 graus, mas não há previsão de geada aqui na nossa região norte do Paraná. Ok, Evelyn, obrigado então pelas informações. Olha, o IDR Paraná tem um serviço de alerta à geada, eles monitoram todas as frentes frias que entram e que chegam na região. Caso a previsão de geada seja alta, o produtor tem tempo para se precaver. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná tem um serviço de alerta à geada. De Londrina, no Paraná tem um serviço de alerta à geada.